Boa tarde a todos, vamos retomar nossa reunião a partir do item 9. O item 9, processo 48.523.52.2012.37, prorrogação do prazo de instalação do sistema de coleta de dados nas centrais geradoras da Amazonas e distribuidoras de energia S.A. Diretor relator, doutor Andra Pepitone. Por meio da resolução normativa 427, de 22 de fevereiro de 2011, foi regulamentada a Lei 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e também as disposições do Decreto 7.246, de 2010, e estabelecidos os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da conta de consumo de combustível e fósseis, a CCC. O artigo 15 da resolução 427, de 22 de fevereiro de 2011, ele estabelece a obrigação do agente de geração ou de distribuição com empreendimentos de geração de qualquer tecnologia, hidrelétrica, termoelétrica, eólica ou solar, de implantar ou adequar, no prazo de um ano após a publicação do regulamento, o sistema de coleta de dados, o SCD. O sistema, ele destina-se a medir, a registrar, armazenar e colocar à disposição os dados referentes às grandezas elétricas e ao consumo de combustíveis para o ressarcimento da CCC e o reconhecimento nas tarifas de energia. Como a resolução foi publicada em 11 de março de 2011, o prazo encerrou-se em 11 de março de 2012. Mediante a carta 25, de 14 de março de 2012, a Amazonas Distribuidora de Energia apresentou as motivações para o atraso na implantação do SCD, as quais impossibilitaram o atendimento do prazo estabelecido no artigo 15 da resolução 427, de 2011. Assim, a interessada formalizou à ANEL o pleito de prorrogação de prazo para a implantação do SCD, de modo a atender ao comando do regulamento. Diante de tais razões, a concessionária solicitou à ANEL a prorrogação do prazo do SCD de acordo com as peculiaridades inerentes às suas centrais geradoras. O assunto foi analisado pela nota técnica conjunta da SRG e da SFG, de número 29, datada de 23 de abril de 2012, onde as duas áreas técnicas manifestaram-se pela prorrogação dos prazos de implantação do SCD das centrais geradoras da Amazonas Distribuidora de Energia SA, pelo período requerido contados a partir da data do protocolo. É o relatório. Procuradoria. Na opinião da Procuradoria, não há óbice jurídico ao acolhimento do pleito de prorrogação fundado em juízo de razoabilidade e proporcionalidade próprio do mérito administrativo. O artigo 3º da Lei nº 12.111, de 2009, determina que a CCC reembolsará as distribuidoras em função do seu custo total de geração, o que inclui, entre outros, a geração a partir de empreendimentos próprios, inclusive aluguel de máquinas, o custo de energia e potência associada com tratadas de terceiros e as importações de energia. Dessa forma, a geração de energia advinda de empreendimentos termoelétricos, hidrelétricos ou de outras fontes, inclusive a importação de energia, deve ser medida e contabilizada para que os custos totais de geração sejam corretamente apurados e reembolsados. Nesse contexto, a existência de adequado sistema de medição nos empreendimentos de geração e transmissão cujo custo da energia seja elegível o reembolso à CCC é exigência inerente à própria sistemática estabelecida na resolução da Lei nº 12.111, de 2009, razão pela qual a Resolução nº 427, de 2011, determinou a obrigatoriedade da implantação do SCD. No tocante às centrais termoelétricas, a mesma argumentação se aplica ao consumo de combustíveis fósseis. O montante de combustíveis fósseis consumidos devem ser monitorados e contabilizados, uma vez que comporão o custo de geração a ser reembolsado pela CCC. Deprende-se da Resolução nº 427, de 2011, que o prazo para a implantação e adequação do SCD começou a fluir com a sua publicação, fidando em 11 de março de 2012. Ressalta-se, no entanto, que as especificações técnicas do SCD somente foram homologadas pela NEL em 28 de junho de 2011, mediante o despacho 2690, em razão do encaminhamento tardio dos requisitos técnicos pela Eletrobras, o que acarretou em 38 dias de atraso quando comparado ao prazo original previsto no art. 17 da Resolução Normativa nº 427. Acresce-se ainda que, em 28 de outubro de 2011, a ANEL revogou os itens 2 e 3 do despacho 2690, de 2011, com o intuito de simplificar a especificação técnica a serem seguidas pela Eletrobras para implantar o SCD. Não obstante, encontre-se patente a intenção de simplificar a especificação do SCD, não se pode negar que a alteração da especificação também produziu impacto no processo licitatório para a aquisição de equipamentos, uma vez que dela decorreu a alteração do escopo de contratação. Por sua vez, a Amazônia Distribuidora de Energia relatou outros fatores que delungaram o pregão eletrônico que ela promoveu de nº 663, de 2011, tais como desclassificação da existência de empresas em razão do não atendimento das exigências técnicas previstas no edital. Como consequência, o contrato para execução das adequações necessárias aos SCDs somente foi informado em 2 de março de 2012. A concessionária reiterou ainda que o atraso na emissão das especificações técnicas para a implantação do SCD restringiu o tempo necessário para a elaboração e conclusão do termo de referência e realização do processo licitatório. Ressalta-se que a obrigação de cumprir o rito licitatório estabelecido na Lei nº 8.666, de 1993, não exime as concessionárias do cumprimento das obrigações que lhe foram atribuídas pelo regulamento, uma vez que a gestão do processo licitatório compete à própria concessionária, que deverá planejar a execução das atividades necessárias com a devida antecipação e tautela quanto às especificidades. De modo análogo, tais alegações não poderiam isentar a concessionária da infração que lhe é atribuída, haja vista o entendimento pacífico neste colegiado, de que as adversidades decorrentes do processo licitatório e o inadimplemento da empresa contratada não constituem justificativas para o atraso. Por outro lado, não se pode ouvidar que a gestão da concessionária encontra seus limites nas condições de contorno definidas pelo próprio órgão regulador. A demora na definição do correspondente padrão técnico a ser observado na adequação do SCD não deve ser imputada à concessionária, uma vez que ela não teria como se antecipar a própria ANEL e assumir os riscos da contratação de equipamentos e serviços em desacordo com o regulamento. A concessionária solicitou, então, a dilação do prazo para a implantação do SCD da seguinte forma. Centrais da região metropolitana de Manaus, o prazo que seria 11 de março, foi pleiteado, que agora fosse estendido até 9 de julho de 2012. As centrais do interior, também com prazo de 11 de março, estendidos a 9 de julho. Aí eu me refiro às centrais do interior com infraestrutura de aeroportos e linhas regulares de barco, ou seja, com maior facilidade de acesso. E aquelas centrais do interior que não contam com esse aporte de infraestrutura, aquela de acesso mais remoto, a gente estaria estendendo o prazo até 7 de setembro de 2012. Considerando os prazos de entrega que devem ser concedidos aos fornecedores, bem como os prazos para as instalações dos equipamentos em localidades remotas, as superintendências SRG e SFG concluíram pela razoabilidade dos motivos e dos prazos pleiteados pela Amazônia Distribuidora de Energia. Assim, opinaram favoravelmente a prorrogação do prazo para a implantação do SCD nas unidades geradoras daquela empresa, com o que concordo. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.0023.52.2012.37, voto pela publicação de despacho, como a minuta anexa, concedendo à Amazônia Distribuidora de Energia prazo adicional em caráter improrrogável para instalar e operar o sistema de coleta de dados SCD em suas centrais geradoras, de acordo com os seguintes limites máximos contados a partir da data de protocolo do pleito no anel, ou seja, 6 de março de 2012. Então as UTEs, e aqui a gente denomina UTE por UTE, mas vale a seguinte máxima, as centrais estão na região metropolitana de Manaus, 9 de julho, as centrais do interior com acesso também 9 de julho, e as centrais do interior com acesso remoto, estenderia-se até 7 de setembro. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A auditoria decidiu conceder à Amazônia Distribuidora de Energia um prazo adicional em caráter improrrogável para instalar e operar o sistema de coleta de dados SCD em suas centrais geradoras, de acordo com o cronograma colocado no voto do relator para as instalações na capital, cidades de mais fácil acesso e as mais longínuas. Obrigado. 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 Obrigado.